Galera Transamérica, o Tricolor empatou mais uma jogando na Vila Capanema. Abertura do segundo turno e o time manteve o retrospecto da maioria dos jogos em casa que tinha no turno da Série B do Campeonato Brasileiro. 1x1 contra o Vila Nova, mais um time da parte de baixo da tabela que tira pontos do Tricolor aqui em Curitiba. Agora são 10 jogos como mandante, 3 vitórias, 1 derrota e 6 empates. Dessa vez o empate foi por 1x1, os outros 5 haviam sido por 0x0. Paraná abriu o placar logo a 2 minutos de jogo com o Jenison, artilheiro paranista na temporada com 12 gols, mas ainda no primeiro tempo cedeu o empate numa boa jogada do Meia Ramon, abriu na esquerda, Romário cruzou e Gustavo Henrique patrou aos 25 minutos da primeira etapa. Por mais que tenha pressionado bastante no final do jogo, até o técnico Matheus Costa reconheceu que o resultado da partida no cúmputo geral do que os times apresentaram foi justo. Paraná volta a campo, fora de casa, onde tem melhor campanha do que em casa. Partida contra o CRB é na próxima quinta-feira, 7h15 da noite, lá em Maceió e a Transamérica acompanha. Valeu! Transamérica 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 A CIDADE NO BRASIL